ahn bom dia, bom ano ou bom noite, bom demônio, bom demônio, bom demônio, bom demônio e gravei este vídeo que eu vou gravar só que a música era uma música que eu não aceitava tinha lá a dizer restrições de violação da hora, então eu ia tirar este vídeo só está no facebook então o que eu queria e eu estava a falar era sobre, perdão, era sobre, eu vou dizer homem e eu sento risto ou estressada ou estressada, peraí um bocadinho, peço desculpa a barriga, ou estressada eu normalmente choro, digo, digo às vezes palavrões, ou às vezes ouço música ouço música, mas sei que, tive uma dica de uma pessoa que me disse que para ouvir música não tem que ser aquela música memólica, tem que ser uma música mais além porque às vezes nós temos uma ostima muito em baixo, muito em baixo e a pessoa, a ostima da pessoa vai também para baixo, então normalmente tem que só ver uma música mais além e para tirar tudo, né, o stress, a tristeza e isso, como é que eu vou dizer, faz bem e também, eu não disse, eu às vezes estou estressada ou triste, digo isso aos palavrões e também começo a falar para os parentes mas parece que as paredes estão ao ouvir, vão as preocupações e eu, por um lado acho que tenho razão ou por outro lado acho que não tenho razão, não tenho razão e muitas vezes eu não gosto de falar com as paredes portanto, os nervos às vezes, os nervos não, a ciência e os parentes ativos fazem isso em relação aos nervos, eu normalmente bebo água para passar os nervos, muitas vezes há pessoas que não fazem nada e ainda, quando fico mesmo nervosa, eu começo a soar toda a cabeça aos choveres e então, tenho isso, é assim mas, normalmente, ao lado dos palavrões também falo para a paredes e acho que faz com que uma pessoa ir tudo o que está adentro, porque há tantas pessoas que acreditam em almas, em aura ou aurora que nós temos seja negativa ou positiva, há pessoas que desentram nisso e dizem que chorar ou falar para as paredes muito para a alma, muito para o corpo, seja lá o que for, eu respeito, eu não acredito muito, muito respeito eu acredito nisso, mas sei que, sei que faz muito bem, a mim faz muito bem falar para as paredes ou essas coisas porque acho que tira o estresse da pessoa e é isso eu já estava ontem, estava a falar sobre isto, mas, infelizmente, a música da vinheta e do final do vídeo o youtube não gostou muito, não, para não prejudicar, eu, eu, eu irei e antes de agora fazer a alma e isso, espero que gostassem de ver o vídeo gostassem de ver o vídeo, gostassem de ver o vídeo, o menino e, perdão gostassem de ver o vídeo, o menino e embaixo, adem-me lá no like, por favor, por favor, por favor kinds, interessantes e lives com os líderes de poderinho, e as a gente gostou tchau, 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 tchau.